Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Galera, estamos aqui com a Spin LTZ. A gente já apresentou a modelo topo de linha e agora a gente está com a LTZ de 7 lugares, custando 138 mil reais essa Spin. Vamos ver se ela é bem diferente da Premier, se vale a pena, se não vale a pena. Aqui atrás é igualzinha a topo de linha, então a gente tem uma assinatura em LED aqui, farol, lanterna de 7 ré a loja. Temos um logo LTZ, sensacionamento traseiro, temos câmera de ré também nessa versão, o logo da Chevrolet aqui com a parte em prata. Nossa, eu olhei aqui agora e vi um bigode aqui, os olhos e um bigode. A gente só vê besteira, né? Desembaçador, limpador de para-brisa, brake light também. Tá? Porém, ela não tem o sensor lateral referente ao ponto cego, tá? Esse carro ali já, uma das diferenças que ele não vem com sensor de ponto cego. Mas ele também é 7 lugares. Então, abertura elétrica aqui do porta-mala, né? Então a gente tem o banco de 7 lugares, para você rebater ele, basta puxar aqui. Ou aqui também ele faz o rebatimento, mas aí os bancos tem que estar para frente, beleza? Bom, na lateral a gente tem uma roda de liga leve também. É uma roda mais simples, né? Na cor prata, bem diferente da Premier que a gente está vendo lá do outro lado. Então aqui a gente tem uma 205-60 aro 16 polegadas. Se eu não me engano, acho que ela tem o mesmo tamanho daquela, que ela também é 16 polegadas. Chave aqui presencial, tá? Então a gente tem uma chave presencial com abertura e fechamento do veículo. Seta na lateral, fica bem aqui também. Porém, ela tem sistema de seta aqui junto com o DRL. Tá ligado aqui, não sei se dá para ver muito na câmera que o sol está bem forte. Mas farol full LED, tanto alto ou baixo, o DRL também. Luz de neblina também é opcional aqui, ok? A grade frontal aqui, ela tem detalhes em cromado, bem legal. Motorização 1.8, né? De 106 cavalos na gasolina, 111 no etanol. A mesma motorização para todas as versões, tá? A gente não tem motorização turbo. E agora vamos para a parte que a gente mais gosta, que é a parte de dentro, galera. A parte de dentro dela. E uma das coisas que me chamou bastante a atenção, que eu vou mostrar aqui de fora, é o banco. O banco, ele é em tecido. Deixa eu desligar aqui o farol. O banco, ele é em tecido, mas ele é muito mais bonito do que a versão topo de linha. Olha o estilo desse banco. Olha o desenho desse banco. Ele é muito mais bonito. Sem comparação, é um banco sensacional. A gente só vai ter couro aqui nessas abas, mas o resto é tudo tecido. Eu prefiro banco em tecido, tá? Eu acho melhor. E olha que lindo esse banco, cara. A gente tem regulagem aqui de altura também manual. Cara, que banco bonito é esse aqui. Essa LTZ ficou muito da hora. Agora, referente ao design do acabamento, por exemplo, a gente tem um cinza, né? Mais escuro. Aqui já é mais um prateado, né? Eu achei a cor do acabamento do outro mais bonito, né? Porém, esse banco aqui, rapaz, eu achei muito da hora. Bom, vamos lá. Acabamento aqui. Tudo plástico duro. Aqui a gente tem um couro cinza. Isso aqui eu não curti, tá? Um detalhezinho azul aqui com o branco. Mas esse cinza aqui eu não achei que combinou muito, né? A gente tem detalhes aqui também prateado, meio azulado também, alguma coisa assim. Vidro de um toque pra todos, travamento do vidro traseiro. Aqui a gente tem um porta-objeto e parte de configuração de iluminação, né? Aqui a gente tem o farol automático também na versão LTZ. Detalhezinho. Ah, tem outra diferença, ó. Aqui ele não é black piano. Aqui ele é preto fosco, com detalhe cromado. Hum, lá é black piano. Lá é black piano. Aqui não é, cara, ó. Então já é... Lá ele acompanha isso aqui. Né? Enfim. Mas, esse é outro detalhe que eu acabei de reparar. Bom, aqui a gente não vai ter a parte do sistema de colisão, né? Então ele não tem também a parte de colisão. Inclusive ele não tem nem o sistema ali na frente. Ok. Aqui a gente tem a parte de multimídia. Vamos ver se é a mesma coisa. Deixa eu ligar aqui. Opa. Cara, como é que abaixa isso, velho? Vamos lá. Então, mesma coisa, mesma configuração que a gente tem aqui. Deixa eu diminuir aqui o ar. Vou botar pra baixo. Deixa eu levantar os vidros aqui pra não ficar barulho de fora. Então aqui, a mesma coisa, as mesmas configurações que tem no outro, vai ter nesse aqui. Ó, medidor 3. Tá vendo? São as mesmas configurações, ó. Informação do veículo. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa, hein? Informação básica e tal, medidor ou enfim. São as mesmas que vocês que já assistiram a Premiere, vocês vão entender que não tem muita diferença o painel. É igualzinho, tá? Também a multimídia é igualzinho. A gente já apresentou lá na Premiere. Não vou me estender muito nisso aqui. Cara, eu tô achando um detalhe de acabamento aqui que eu não sei o que é isso, cara. Não sei se instalar alguma coisa, mas... De um detalhezinho aqui do acabamento que na Premiere eu não tinha visto, né? Bom, ar-condicionado. Aqui você regula a temperatura. Ar-condicionado no alto. Aqui alterna entre ar e ventilação. Desligar o ar-condicionado, tá? E ligar também. Posição de saída do ar, ok? Ar no máximo. Aqui a gente tem a velocidade. Ó. E temos a recirculação aqui também. Beleza? Bom, câmera de ré. Ó. Câmera de ré bem ampla. Inclusive a gente tem esterço aqui também. E você consegue desabilitar aqui a guia dinâmica. Beleza? Bom, vamos voltar aqui. Puxar. Aqui na outra eu não tinha mostrado pra vocês. Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Ó. Informações do trajeto. Consumo de combustível. Ó. Manutenção. Ó. Vida útil do óleo. Medidores, ó. A tensão da bateria. Temperatura do líquido de arrefecimento. E aqui o odômetro. São as informações que você tem. Que legal. Consumo de combustível. Alterar distância. Tem várias configurações aqui pra você estar mexendo. Botão Start-Stop fica aqui. Travamento e travamento do veículo. Aqui a gente tem controle de estabilidade e tração. E aqui ficou pendente o monitoramento de faixa que não tem nessa versão. USB do tipo C. USB do tipo U. A. Uma 12 volts aqui também. Bem legal. Também não temos carregamento pra indução, tá galera? Aqui ele perde também. Aqui a mesma coisa. Porta cópia. Um porta-chave. Um porta-objetos aqui também. Aqui. A gente tem a parte de iluminação. Então assim. Lalsa PQP. Pra todos os ocupantes. Menos pro motorista. Aqui a luz é halógena. Aqui. Porta-cartão com espelhinho. Aqui também a mesma coisa. Temos um Start aqui. Aqui não é fotocômico. Tá? É comum. Então assim. Tem regulagem de altura? Tem regulagem de altura. Mas não tem profundidade. Ele é igualzinho o Premier. O que você vai perder aqui. É o assistente de colisão. O carregamento por indução. E o permanência em faixa ali. Que são itens de segurança aqui. Que você perde em relação ao outro, né? Mas... É... Enfim. Eu achei o banco muito mais confortável. Muito mais bonito. Mas confortável não porque é o mesmo banco. Só muda a mesma questão do couro, né? Mas enfim. Bem bonito. Gostei muito desse banco, cara. Vamos ver o da LT quando chegar. Bom, vamos dar um pulo lá atrás pra gente ver como é que é a parte de trás. A regulagem aqui também. O retrovisor. Aí você perde o sensor de ponto cego também, tá? Essa cor é o azul. Ok, galera? Então vamos lá. Entrei aqui. Deixa eu ajustar o banco aqui todo pra trás. Já está tudo pra trás. Espaço interno é o mesmo. Acabamento de trás dele aqui também é o mesmo. Plástico loura idêntico da Premier. Cromado aqui. Mais um porta-objeto aqui. Saída de ar-condicionado traseiro aqui também. Com dois USB do tipo A. A gente também tem trilhos aqui, ó. Nos bancos, né? E ali a parte do sétimo lugar. Beleza? Bom, vou mostrar pra vocês o acesso novamente. Para o banco de trás. Porque tem gente que está mais interessada nessa versão. E não está tão interessada assim na Premier, né? Eu não sei. Qual a diferença aí de 10 pau? Quase 10 mil de diferença. Não sei se compensa pegar essa ou não. Eu pegaria por causa dos bancos, mano. Mas, enfim. Vamos ver aqui? Bom, mesma coisa. Rebatendo o banco aqui do lado. Ele rebate o banco. Aqui embaixo você faz a abertura. O levantamento total dele. E aí você tem acesso à parte de trás aqui. Dos bancos de sete lugares, ó. Que legal. Como é bonito o carro, ó. Bem da hora. Para voltar, basta encaixar aqui. Levantou aqui novamente. Tá pronto. Tá entregue. O S aqui. 2025. E ficou muito da hora. Galera, eu não mostrei pra vocês o estepe. Porque eu não consegui tirar o estepe aqui. É, mas pra quem tem curiosidade, ó. Tá vendo? Eu tenho que tirar essa parte aqui do... Do banco, né? Do isopor. Onde fica o macaco e tal. A chave de roda. Pra você ter o acesso a ele. Ok? E é isso aí. No outro vídeo eu não mostrei o motor. Vou mostrar agora. Que a gente tá na claridade. Fica mais fácil. Deixa eu abrir aqui o capô. A motorização é a mesma do carro antigo. Não tivemos mudança. E tá aí. O novo e antigo motor. 1.8. Não temos manta acústica. Não é? Basicamente é isso. Beleza? Vamos finalizar o vídeo aqui. Depois eu fecho com calma. Vamos entrar aqui no carro pra gente finalizar o vídeo. Bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. O que vocês acharam aí da nova Spin? Eu gostei. Eu curti bastante. Eu ficaria na dúvida entre a Premiere e a LTZ. Isso aí pra mim ia ficar... Por quê? Porque a Premiere eu gostei do acabamento. As cores dos acabamentos aqui são mais bonitas. Mas eu não curti muito o banco. Essa aqui eu já curti o banco. O acabamento mais ou menos. Só que eu acho que é mais fácil você trocar o estofado do banco. Do que você trocar essas partes aqui dos acabamentos. Entendeu? Eu acho que é bem melhor. Não sei. Vamos ver. O que vocês acham? Bom, o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Fim em dois com Deus. Até o próximo vídeo. E fui.